É galera, mais um achado aqui do NIVCH esse mês né, foi encontrado um episódio perdido da série La Ticharra, e de aqui a notícia que vi na página do Instagram do Foro Chaves, encontraram mais um episódio perdido, agora da série La Ticharra que substituiu o Chapolin colorado em 1969, ela mostra o Vicente Chabon, o jornalista que atrapalha no Jornal La Ticharra, mais um dia que perdeu o usuário Chabre Kasper, que achou vários perdidos nos últimos anos, esse episódio perdido La Ticharra, nós só subimos da existência a menos de um mês, quando o usuário Cláudio localiza informações dele em um jornal americano, agora temos essa cópia na íntegra, obdita por um colecionador colombiano, o episódio se chama EPS, o serviço que certos clientes posicionam, enquanto que inspira Rubem Aguirre na mesa de financiar o Chato Padilha, é parabéns a esse membro ai, lá no final do vídeo eu vou deixar uns trechos do episódio, Créditos ao Foro Chaves e ao membro Chambre Kasper, graças a ele galera, esse cara merece uma medalha de jornal, ele é muito importante para o meu CH atualmente, descobre várias relíquias que são perdidas, cara esse cara é incrível, obrigado a você Chasper, eu lhe dei esse coração por esse achado nosso fã de CH, muito, muitíssimo obrigado por tudo, é galera, esse vídeo vai chegando para o fim, obrigado por assistir e se perguntar o CH agente né, vi agora pouco o Foro Chaves e até os próximos de valor e até mais, esqueça de se inscrever e compartilhar, vou deixar o link do episódio aqui na descrição. ... Ú, vai ser um par de radiografias, não, não, não... Não, senhor, a mim me gusta estar seguro, serão como dez e seis ou dez e sete. Quantas? Você não sabe o que eu obtenho de cada radiografia. Sim, dois cintos pesos. Obtenho dados que me ajudam a realizar a intervenção quirúrgica. Sim, sim.